Bom Aventureiros Sem Destino estamos descendo aqui a cachoeira da Bromélias Aqui em Faxinalzinho Olha só, muito bonito E aqui é fácil acesso, não é difícil, é fácil de chegar A gente já chegou na granja do japonês, pediu permissão e ele trouxe a gente aqui Mais abaixo ali a gente vai chegar no salto A Cachoeira da Bromélias Bonito né? Bonito A Cachoeira da Bromélias, vim conhecer Ali é uma ilhazinha Ali é uma ilha? É, para dar uma volta A Cachoeira da Bromélias é bem mais lá no fundo Fica quantos metros abaixo? Ah, o rio ele dá uns 25 metros mais ou menos, mas a gente vai dar uma volta e vai ser isso A Cachoeira ela mede quantos de altura? Parece que é uns 15 metros 15 metros de altura É isso ai Vamos descer lá conhecer ela Então pessoal, estamos nessa trilha aqui A trilha é de fácil acesso Não é difícil igual lá na Chicão 1, 2 e 3 E vamos descer na Cachoeira para conhecer O pessoal do canal Aventureiros Sem Destino Achei aqui ó Achei aqui uns cogumelo Acho que é cogumelo Olha que coisa bonita Se alguém souber Se ele é de comer ou não Mas é muito bonito Deixa o comentário ai para nós Tem vários Deixa o comentário no vídeo para a gente ver se é comestível ou não Aqui tem mais ó É vários cogumelo rapaz Bonito demais Aqui ó Ele começa assim ó Ele é pequeninho Depois ele abre Esse desenho quando está começando a escola Muito bonito Muito bonito Aqui nessas cachoeiras Vários lugares que a gente foi A gente acha pé de limão no meio da mata Então é diferente também né Pessoal aqui a cabeceira da cachoeira A gente vai tentar chegar nela aqui Mas a mata está fechada um pouco Mas vamos tentar Olha o Aventureiros Sem Destino Conseguimos chegar aqui na cabeceira da Cachoeira das Bromélias Rapaz aqui é uma correnteza bem forte A cabeceira da cachoeira é aqui ó Aí nós vamos tentar descer lá em baixo Para mostrar de baixo para cima Vamos descer no pé dela Ali o nosso guia já está indo lá no meio do mato Que é o dono da fazenda aqui ó O japonês Aqui a cachoeira das Bromélias é muito bonita Diz que é bonita Eu não fui lá em baixo ainda Vou descer para mostrar para vocês aí Ok? Aqui a trilha para descer no pé dela está ficando mais difícil um pouco Mas nada que impeça Olha Aqui Está querendo montar uma pousada aqui ó Mais tarde Pousada não digo mas explorar as vezes para... Explorar né A possibilidade que a gente tem no turismo Isso E é um lugar bonito hein Vamos descer lá para mostrar para o pessoal aí Aqui na verdade não é um aperto Oi Aqui não é um aperto Na verdade ele é só uma abertura aqui ó Ah sim Tem um surrado aqui E o caminho dele é daqui Isso É perigoso mas... A aventureira já queria descer rolando né Na fazenda do Augusto Ele que está acompanhando a gente até a cachoeira das Bromélias Mas a frente aí ele vai montar um ecoturismo né Vai ficar muito bom Pessoal aí que não conhece Venha conhecer que a... A cachoeira em cima já é bonita Imagina lá no pé dela embaixo Ó pessoal aqui além de... A trilha no meio do mato tem aqui ó Sempre cuidando da... Da... Da natureza Aqui um pé de perova né Essa aqui é... Como é que está a aventureira? Tá bom 100%? 100% E a trilha? Vamos tirar... Só assim ó O barulho já é grande A trilha... É boa E é isso aí Olha Ó a vista Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Aí sim pessoal Valeu a pena a gente vim até no pé dela aqui pra mostrar pra vocês aí ó Ela forma três cedras de água né É Muito bonito hein Vamos descer aí É aqui nós vamos fazer um pouco de rapel Já tem uma corda e um cabo de aço aqui ó O guia já tá mostrando pra nós aqui como que desce Vai lá aventureira Vai você primeiro Eu tô filmando né Mas se arrebentar Aí eu não vou Vai lá E agora? Chegamos aqui no pé da cachoeira das bromélias Muito bonito hein Muito bonito hein Mais uma cachoeira que nós filmamos aqui no... Faxinal Sentido Faxinalzinho Gelada água O mais difícil é descer aqui ó Esse é o acesso mais difícil né A outra trilha é bem... Bem fácil Mas tá ficando bonito aqui hein E aí Marcia Vai lá? Vai lá? Vai lá Se inscreve E deixe comentários E deixe comentários E a Marcia já tá voltando... Eu não vou passar do outro lado... Não vou tomar banho aqui mas... Fica pra próxima... E aí Do lado de cá do rio... Do lado de cá do rio... Conta o nome do rio é... Três Barra Do lado de cá do rio é... Marilândia Cachoeira É a cachoeira das bromélias E do lado de lá é Faxinal Olha... Aqui é Marilândia do Sul Do lado de cá Agora a gente vai numa ilha aqui Tem uma ilha pequena aqui também Já fomos na cachoeira Nós vamos visitar uma ilha Ela é pequeninha Deixa a gente dar uma olhada Vamos passar numa pinguela ali Aí pessoal Vamos passar uma pinguelinha aqui É pequeninha Dois passos Mas... Mas não deixa de ser uma... Né? Ó Você passa aqui Pra nós chegar até a ilha, né? Ó Tem um pé de bromélia pessoal Esse acerto Pra chegar nessa ilha Ele é meio difícil um pouco Mas... Mas a gente vai chegar lá Pra mostrar pra vocês É... Tem que andar com cajado Porque você não sabe o que vai encontrar Uma cobra, uma aranha Não matar Você não pode matar Animais aí, né? Mas você tem que... Você tira ela do lado Né? Não precisa matar não Porque esse aí não pode Pessoal Pra quem não conhece Aqui tem muito tatu Aqueles tatu cavalo Ó Ó A toca deles aí Aí estamos nessa... Nessa trilha aqui ó Né? Tem uma roda d'água aqui O guia disse que ela tá desativada Tem mais uma pinguela grande Pra passar lá, ó Ó Olha lá Aí pra gente chegar na ilha Né? Ó Antigamente pessoal Essa roda aqui que levava água lá pra cima Ó Agora ela foi desativada Aqui tem uma mina Uma mina Uma mina aqui ó Ela foi feita 8 do 1 8 do 1 8 do 1 É antiga, hein? Bom pessoal, vamos passar uma pinguela aqui ó Aqui, nós tem que passar essa pinguela pra chegar na ilha Né? Né? A Márcia tá lá do outro lado lá ó Fazendo a filmagem lá Ó Ó o rio ó A aventureira com destino passando do lado da mina Da água pra entrar aqui Pessoal, estamos na ilha Aqui é uma ilha ó O rio passa aqui e passa do outro lado lá ó Aí ó Aí ó Eles que chamam Cachoeira das Bromélia Aí ó Tirando todas as orquídeas e bromélia Aí pessoal, vocês que gostam de fazer uma De acampar Aqui é um local ideal, né? Você vem, fica Passa um final de semana aqui na ilha Dá pra acampar aqui, armar a barraca aqui Fazer uma Fazer um fogo aqui Uma fogueirinha, né? Olha Um local bom Um local isolado, sossegado Fazendo aqui você passa o final de semana Cê passa o final de semana Cem por cento de Só alegria Ele faz uma volta Em volta da ilha Em volta da ilha Por isso que fica essa ilha bonita aqui ó Olha Aqui ó Aqui ó O coqueiro Aqui do Paraná Aqui ó Dá aqueles coquinhos Mas esse aqui é bem alto, hein? Esse é alto, né? Cresceu E cresceu bastante Bom Aqui passemos Aqui ó A ilha fica ali ó Tem o rio aqui Essa aqui é a ilha ó Aí o rio corta por lá ó Lá por trás dela A pessoa acampa Aqui na ilha Desce lá embaixo Toma banho de cachoeira Quem quiser Pode ficar na margem do rio também Tem o rio ali ó Se ele ficou Ela ficou A66 Identidade Ele vai Ela chínhu dewende Ele vai Também Costura Em volta da alone O لل tabaco Cresceu Cresceu O motor De focus O terceiro Mas Se ele few Ele foi Que elearsi Em volta da Celso Transcrição e Legendas por Query